Eu tenho fêmea que presta, pô. Entendeu isso? Aqui, ó. É dois maquinás de fêmea. Deixa aqui, meu amigo. Olha esse arromba no meio. Você tá entendendo como é que é aqui? Essa que tá na minha mão, que é a que canta. Essa é outra. Canta também, todas as duas. Essa é a manzinha. Você tá doida aí? Não pode vir também o pé, não, viu? Só não, hein? Não, não pode vir também, não. Só ficar com raiva mesmo, meus amores. Você tá doida, é? Você tá doida? É um bicho pra pôr essas fêmeas. Isso aqui vai começar a cantar. Canta. Quer brigar, ela não quer cantar, não. Essa é diferente das iguais. Isso é seis horas da tarde, galera. Vai pro canal do YouTube aí, pra galera pirar. Azulões fenomenais. Desclaridade que a gente tem que subir, viu? A outra fêmea também tá cantando lá do outro lado. Acabei de ver a outra.